Eu ouvi uma história que existia uma fila enorme de pessoas para poder conversar com Gandhi. Aí chegou a vez de uma mulher e ela disse assim, Gandhi, por favor, fala para o meu filho parar de comer açúcar. E Gandhi respondeu assim, volta daqui a um mês. Ela disse ok, voltou depois de um mês, pegou a fila novamente e falou assim, Gandhi, fala para o meu filho parar de comer açúcar. E Gandhi falou assim, menino, para de comer açúcar. Ela pegou, achou estranho e falou, ué, por que você falou para voltar daqui a um mês e simplesmente falou para o meu filho parar de comer açúcar? Ele respondeu assim, é porque naquela época eu ainda comia açúcar e eu precisava parar de comer para poder falar isso para o seu filho. E por que eu estou dizendo isso para você? Na minha carreira como coach, eu consegui ter sucesso muito rápido profissionalmente, eu consegui ter sucesso no meu relacionamento, sucesso financeiro. Eu mudei muitas áreas da minha vida, mas uma coisa que pegava no meu calo era a minha gordura, o meu peso. E isso me incomodava muito, porque eu ensinava as pessoas sobre sucesso em todas as áreas da vida, que a gente tem que ter equilíbrio, que a gente tem que ser exemplo. Só que nessa área eu não era, eu sempre fui gordinho, as pessoas me via no palco, eu era gordinho, eu tinha que usar terno para disfarçar ali a barriga. E como eu era uma pessoa que conseguia entregar muito resultado com a minha oratória, minha performance de palco, outros resultados que eu tinha na minha vida, eu até conseguia ajudar pessoas, mas algumas pessoas falavam assim, poxa, mas olha lá, olha como ele está, olha o peso, está acima do peso. E eu tomei uma decisão de ser exemplo nessa área da minha vida também. Eu consegui emagrecer 25 quilos de gordura, ganhei 7 quilos de massa, mas não é fácil. Para mim, assim, fazer atividade física hoje, eu acabei de correr 10 quilômetros, é algo que virou hábito na minha vida. Porém, algo que eu estou tendo muito esforço para me disciplinar é na alimentação. Eu ainda sou falho com alimentação, eu procuro fazer, seguir dieta e tal, mas eu acabo saindo bastante. E tem 5 quilos de gordura aqui que está sendo difícil para eu eliminar, mas eu estou me esforçando muito, estou me dedicando, estou fazendo o que é necessário. E hoje eu já estou muito melhor que antes, hoje eu já consigo ficar muito mais tempo fazendo dieta, me alimentando corretamente. Antes eu ficava muito tempo comendo porcaria e fazia dieta nunca. Hoje eu passo mais tempo selecionando a alimentação e acabo saindo um pouco, mas esses 5 quilos acima ainda está exigindo esforço, disciplina e algo que tem sido difícil. Mas eu acredito que eu vou conseguir, porque eu preciso ser exemplo. E por que eu preciso ser exemplo? Porque as pessoas precisam me ver e se inspirar e falar assim, se o Polozzi conseguiu fazer essa mudança na vida dele, eu também posso. Então, se você quer inspirar pessoas, seja a mudança que você quer nas pessoas, seja motivo de inspiração para elas. Se é a pobreza que te incomoda, muda a sua situação financeira e mostra para as pessoas que isso é possível. Se são casamentos acabando, faz do seu casamento um exemplo para as pessoas, para que elas se inspirem, aprendam com você. Então, essa é a minha mensagem para você. Se inspirem pessoas que mudaram suas vidas, ande com essas pessoas, olhe para essas pessoas, pare de olhar para aquelas pessoas que não têm resultado e são apenas críticas e muda a tua vida, porque as pessoas vão começar a olhar para você. Você gostou desse conteúdo? Qual é a maior motivação de quem ajuda as pessoas? É poder ver um comentário falando assim, Polozzi, isso está fazendo diferença na minha vida, eu estou crescendo, estou evoluindo. Então, deixa o seu comentário aí e marca uma pessoa que você acha que vai fazer diferença na vida dela. Um abraço! Tchau, tchau!